Gente, eu comprei um produto na Shopee que pode salvar a minha vida. Oi, eu sou o Fábio Ruiz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bate Volta de Dois. E hoje sim, a dica é de saúde. De uns tempos pra cá eu percebi que eu estava sofrendo de bruxismo. O Léo também vinha relatando pra mim que eu estava sofrendo de alguns episódios de ranger de dentes durante o sono, durante a noite. E eu comprei duas placas de bruxismo na Shopee pra ver se ajuda no meu caso. E se você ainda não sabe o que é bruxismo, a gente vai saber junto. Bruxismo é uma desordem funcional, possivelmente relacionada a fatores genéticos, ou situações de estresse, tensão, ansiedade ou problemas físicos. O bruxismo é uma desordem funcional que a característica é ranger dos dentes. Isso pode causar o desgaste dos dentes, isso pode causar problemas na raiz do dente e pode até mesmo quebrar os seus dentes. E pensando nisso, eu que não sou testa nem nada, já estou tomando as providências pra minha vida, não é? Gente, a indicação pro bruxismo é essa placa de silicone. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa placa saiu por R$16,90. São duas placas que vêm e é uma placa que você usa durante a noite, durante o período que você dorme. Quero deixar claro aqui que isso aqui não são aquelas placas corretoras de dente. Não são para tratamento dentário de correção. Vamos lá abrir a caixinha? Tá, já comecei a destruir. Vai lá. Veio um saco. Tá focado, né meninas? Deixa eu ver aqui como tá. Não dá medo. Não dá medo. Não dá medo. Tá focado no cloveio. Duas mordeduras com papel. Provavelmente deve ser uma nota de instruções. Exato. E duas mordeduras. Será que vai estar focando, meninas? Ou mostra aqui, ó. Pera aí. Tá, vamos lá. Placa termo moldável. Primeiro. Aqueça uma pequena quantidade de água até ferver para poder imergir a placa inteira. Ou seja, você tem que colocar a placa inteira dentro da água. Após a água ferver, desligue o fogo e aguarde cinco minutos para imergir a placa na água quente. A placa é uma linha, então eu acho que não vai demorar muito tempo para poder fazer a moldura da sua cara dentária. Depois de encaixar na sua mordedura, com a ajuda das mãos e da língua, encaixe a placa nos dentes e vá moldando. Após aguardar os 30 segundos, você vai retirar a placa da sua boca e colocar num copo de água gelada. Ou seja, para ter um contra-choque aí, para a placa voltar a ter a sua resistência normal. Então, vamos ao teste. Ah, eu preciso ferver a água. Espera aí. Eu espero que eu esteja dando para ver aqui. Eu vou tirar câmera, não é mesmo? Então, a placa de silicone. Bora lá. Um, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eita, já ficou muito mole. De verdade, já a haste que tem que segurar já está amolecendo toda. Espera aí lá, fica quente para colocar na boca? Vai ficar um pouco difícil a comunicação? Vai ficar um pouco difícil a comunicação. Eu já vou pôr esse na água também. Seis, sete... Não está bom. Não, eu me lembro que euarto tirar dela. É a outra para fazer isso. Tá bom? Ó, tirei e joguei em uma água fria, gelada, para ter um choque térmico. O silicone não esquenta a ponto de machucar a boca e você sente que realmente molda. Não é uma placa fina, não. Ó, quando você coloca na boca, realmente o plástico fica moldável e depois do banho de água fria, a placa muda. Tá vendo? Ficou dura já. Basicamente na correção. E não é uma placa fina, não. É uma placa meio intermediária. É como se fosse uma proteção mesmo de box, sabe? Daquelas de lutador, para que você não ranja e não quebre os dentes. Isso é indicado durante o sono. Então essa placa é para esse uso. Ó, cortei as hastes. O Léo acabou de me perguntar, você consegue diferenciar qual que é de baixo e qual que é de cima? Sim, eu consigo pelo desenho dos dentes, ó. Fica desenhado mesmo os dentes. Mas eu acho que está do lado de dentro, então, ó, vamos ver se conseguem ver. Tá vendo? Por dentro e por fora não, mas por dentro eu sinto o relevo dos dentes. E aí a intenção é que você coloque para dormir, para que você não ranja os dentes ou quebre os dentes. É confortável? É confortável. Não dá para sair falando da entrevista ou gravando um vídeo com isso, porque o vídeo é tipo. Acho que agora eu virei um velhinho de 77 anos. Mas talvez não vai dar para entender. É isso, ó. Está encaixado nos dentes, não solta. Eu acabei de dizer que é a noite que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou dormir e amanhã eu venho contar para vocês, que é o próximo take. Tchau. Bom dia, gente. Bom dia, ó. Vim falar sobre o quê? Como foi a primeira noite. Coloquei aqui nesse saquinho, porque como eu fiz o unboxing ontem, preciso providenciar um lugar para guardar. Não veio nenhum estoljinho. Claro que ontem, quando eu coloquei a placa na boca, moldando, eu tentei conversar com vocês. Vocês viram, não deu muito certo. E ela não é uma placa para isso, para você usar no dia a dia, para você tentar se comunicar. Ela não é um alinhador. Não é sobre isso que estamos falando aqui nesse vídeo. É sobre uma placa de tratamento de bruxismo. Realmente acordei sem dor no maxilar. Eu comentei até com o Léo. Nossa, eu estou me sentindo menos tenso. Não dói, não tem dificuldade nenhuma. Eu achei que durante a noite eu fosse acordar angustiado. Até disse para o Léo que eu vou colocar uma placa só. A de cima, porque já evita que tenha o atrito entre os dentes. E acabei colocando as duas e dormi com as duas. Acordei agora tranquilo. Não senti angústia, não senti desespero. Acordei durante a noite para ir no banheiro. Foi tudo bem. E também é uma questão de costume. A primeira noite, claro que a gente estranha um objeto na boca. Mas não atrapalha. Então, se você está sofrendo de bruxismo, se você precisa dessa ajuda, está aí a dica, gente. Funciona e é prático, tá? Lembrando mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal. Curta esse vídeo e compartilha porque você pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!